Estamos de volta com o último bloco do programa Meio de Campo de hoje E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro Passar rapidamente aqui os resultados da rodada Faltam apenas agora 10 jogos para saber quem vai ser o campeão brasileiro Que times vão para a Libertadores e quem vai cair para a Série B Passar aqui o resultado Começando pelo Fluminense, venceu o Goiás 2x0 O Grêmio fez 3x1 no Havaí Aliás, esse jogo tem um lance curioso O jogador do Havaí, ex-atleta do Grêmio Comemorou, comemorou, fazendo o sinal de 5x0 André Lima É, André Lima fez o sinal de 5x0 para a torcida do Grêmio Foi aplaudido, mesmo fazendo o gol no Grêmio Santos fez 3x1 no Internacional Um jogo que teve, o Santos conseguiu reagir no placar E saiu com a vitória jogando na Vila Belmiro O Atlético Paranaense foi derrotado A Ponte Preta está subindo novamente na tabela Venceu por 2x1 a ponte Uma grande partida do Biro Biro Clássico, São Paulo e Palmeiras 1x1 Outro clássico, mas do Rio de Janeiro O Vasco, se tivesse um campeonato só contra o Flamengo Já era campeão brasileiro Venceu o Flamengo por 2x1 E está tentando sair da zona de rebaixamento Jogando em Santa Catarina O Figueirense foi derrotado 3x1 para o Corinthians Aliás, eu acho que o Corinthians Parece treino de time titular Contra time reserva esse jogo Joinville e Atlético Mineiro Ficaram no 2x2 Cruzeiro venceu o Curitiba por 2x0 E o Esporte Recife fez 3x0 Na Chapecoense Sei não, eu estou achando que pode ser que tenha Jogadores aí, times aliás De Santa Catarina perigoso Cair até os 4 Mas vamos lá A gente foi às ruas de Votoporanga Para saber um pouquinho Do que o torcedor está achando Desse lance Que culminou do empate do Palmeiras No finalzinho do jogo Essa falha Minha opinião é uma falha Bisonha do Rogério Senna A gente cobra muito dele Porque ele sabe jogar com os pés E a gente quis saber Nas ruas de Votoporanga A Stephanie Barbará perguntou para os torcedores Qual a opinião deles Sobre esse lance Será que o Rogério Senna pisona a bola mesmo? Vamos ver Olá, Luciano E olá para você Que acompanha o programa Meio de Campo Hoje nós viemos às ruas de Votoporanga Novamente Para saber a opinião do torcedor Sobre o clássico de ontem São Paulo e Palmeiras Será que ontem houve falha do Rogério Senna? Isso a gente vai saber agora Foi falha dele Foi Eu acho que falou ele e o zagueiro que atrasou Que a obrigação do zagueiro Era chutar para frente Não era para recuar a bola para ele Foi só a culpa dele Só a culpa dele Ele podia ter chutado aquela bola mais forte Mas a falha é humana também Não vamos crucificar o Rogério Senna agora Não podia ter saído do gol Não podia ter saído do gol Tinha que ter ficado lá paradinho Na hora que ele pegava a bola Eu achei que o Rogério Senna Eu como bom palmeirense Estou achando que ele estava querendo vir Jogar no Palmeiras Se bem que ele tem crédito no São Paulo Mas fazer o que? O erro é humano Acho que não teve maldade nenhuma no lance não Mas para nós foi bom Está aí a opinião do povão na rua Você viu né Jefferson O pessoal não perdoa muito o Rogério Senna não O que você acha? Você acha que foi uma falha mesmo? Eu vi comentaristas na televisão ontem Falando que não foi falha Meu Deus Primeiro que eu ouvi dizer Que Raio não cai duas vezes no mesmo lugar No caso do Rogério Senna eu acho que caiu né Mas enfim Brincadeiras à parte O Luciano Acho que foi uma falha E do Robinho também né Exatamente Mas eu acho que brincadeiras à parte Foi uma falha Não tem Assim como disse o Pato Ao final da partida Acho que o lance Era para dar aquele famoso chutão O Orlando Aquele que o zagueiro Está numa fazenda Chuta e a bola cai na Outra fazenda Não é feio né Não fica feio não Mandar lá no anel superior do Morumbi Essa bola né Dar aquele bicudo Com certeza Nada lógico que vai apagar A história do Rogério Senna no São Paulo A gente sabe que ele é um grande ídolo tricolor Mas falhou né E tanto que no final do jogo Ele assumiu a fada Falou não Realmente eu falhei né Isso que faz o cara ser grande Mas que ele falhou Ele falhou E custou Custou a vitória do São Paulo Orlando São Paulo está jogando muito bem Sou palmeirense Mas Palmeiras jogando muito mal E o sistema do São Paulo Chegando várias vezes com perigo Aquele jogador Rogério Muito habilidoso Aquele atacante Dando muito trabalho Para a saia do Palmeiras Fernando Pras Queria entregar tudo a hora Enfim A vitória esteve na mão do São Paulo Quando Sofre um empate no finalzinho Desse jeito Nessa situação O que é o ambiente do grupo É É bem intenso Porque o time do São Paulo É muito bem montado Em todos os setores São Paulo tem um time Muito forte E está conseguindo agora Encaixar o futebol E a falha do Rogério Senna Trouxe um empate Que não fica bem Para o grupo Não por ser o Rogério Senna Que é ídolo Mas O grupo lutou até o fim Para ceder um empate Dessa maneira Ficou com sabor de derrota Dentro de casa E eu acho que Poderia ter feito melhor Quem agradece com isso É o Palmeiras O Palmeiras passar a classificação aqui O Corinthians Segue na liderança do campeonato O Atlético Mineiro Na segunda posição O Grêmio na terceira posição E o Palmeiras Está ali no G4 Graças a esse resultado aí E o São Paulo Não ficou nem quinto O São Paulo foi Para a sexta colocação Porque quem tomou a quinta posição Foi o Santos O sétimo é o Flamengo E o oitavo é o Internacional Na nona posição Vem a Ponte Preta Barra Votoporanguense A Ponte Preta Os quatro últimos colocados Décimo sétimo A Chapecoense Que é o próximo adversário Do Palmeiras Figueirense Vasco da Gama E Joinville Falar um pouquinho do Corinthians Corinthians Como eu falei aqui Na hora de passar o resultado aqui Aliás Eu estou cercado por dois Corintianos aqui hoje Tem que falar um pouco de Corinthians Senão eu já vi O Corinthians Na minha opinião Parecia um treino Titular contra a reserva O Corinthians Jogou com uma facilidade Enorme Primeiro gol Até que foi um gol De méritos do Elias Só que o restante do Aí o Corinthians jogou Do jeito que ele gosta mesmo Ligou aquele contra-ataque rápido Corinthians muito bem postado Em campo Dá gosto Ver o Corinthians É o atual momento do Corinthians E sem dificuldade nenhuma Foi esse 3x0 Na Chapeco É, agora tem um detalhe Viu, Luciano Os três gols Do Corinthians Coincidentemente foram marcados Pelos três jogadores Que vão para a seleção Que é o Elias Então quer dizer Já dizia o Muricy Ramalho Que a bola pune Mas mesmo assim Está jogando Não, com certeza Se doando bastante para o time Não, com certeza Ajuda bastante Você que é atacante O que você acha do Wagner Love Mesmo não tendo feito os gols A gente vê que ele se dedica Bastante para o time O Wagner Love é um jogador De força Ele tem muita vontade E o que eu achei interessante É que o Tite Deu a confiança para ele Entregou O elenco na mão dele E deu a responsabilidade Para ele jogar E ele vem conseguindo E dá uma tranquilidade Eu acho ele um jogador Muito calmo E tem muita força Isso Quando o cara Não está bem tecnicamente Ele tem que ir na força Então Eu acho que ele está Se dando muito bem E o Tite está de parabéns Também por ter o elenco No grupo Na rodada brasileira Agora só no próximo Final de semana No meio de semana Tem os jogos Da Copa do Brasil Só passar a bater o olho Aqui na tabela Falar os jogos dos paulistas O São Paulo Joga no dia 3 No sábado Contra o Atlético Paranaense O Santos Joga no domingo 4 horas da tarde Contra o Fluminense Na Vila Belmiro também No mesmo horário Ponte Preta E Corinthians A ponte em ascensão Mas o Corinthians Está muito forte Fica uma grande Acho que é o grande jogo Da rodada esse E com certeza Deve ser televisionado Também pelo horário E 6h30 da noite Em Santa Catarina O Palmeiras Enfrenta a Chapecoense É o grande jogo mesmo Não é Jefferson? Com certeza Lembrando que a ponte Começou bem o campeonato Depois deu uma oscilada Caiu um pouquinho Agora está se recuperando Treinada muito bem Por sinal Pelo Doriva Doriva que é aqui Da nossa região E a ponte É historicamente Um rival Que sempre deu trabalho Para o Corinthians E lá em Campinas Essa coisa complica ainda mais Jogo fácil Jogo difícil Jogo difícil Ponte vem de uma crescente Muito boa Ganhando jogos fora Ganhou do Goiás Lá Agora ganhou mais um jogo fora Importante Do Atlético Paranaense Que estava lá em cima Vai ser um jogo duro O Atlético Paranaense Que demitiu O treinador Milton Mendes É mais um que está aí Na fila Do FGTS Tá, Sérgio Então terminando Já o programa de hoje Como eu disse no início É um programa especial Hoje Todo mundo aqui Que ajuda a fazer O programa aí de campo Está muito feliz É o programa Que a gente hoje Lembra, né Os dois anos Que toda segunda-feira Você em casa Liga a televisão E tem as notícias Do esporte Votoporanguense Aí na tela Da sua TV E a gente Para a gente É uma missão Muito grande Continuar com esse trabalho E continuar com esse trabalho Com qualidade Sempre mostrando As notícias Do futebol amador De outras modalidades Esportivas Votoporanguense E também repercutindo Com o pessoal aqui Da nossa terra Da nossa cidade O que que rola No campeonato brasileiro Também Também agradecer Ao Vartão E aos demais vereadores Pela homenagem Dessa noite Na Câmara Municipal E a gente volta Na semana que vem Para falar um pouco Sobre isso também Vai ter uma reportagem Sobre isso Agradecer aqui a presença Então Jefferson Mais uma vez Obrigado Sempre muito bom Trazer você aqui No nosso estúdio Obrigado Luciano mais uma vez Parabéns TV Unifev Parabéns Meio de Campo Beleza Orlando Legal você aqui no programa Primeira vez E a gente Eu já via você Nos treinos da Votoporanguense Mas nunca Tive a oportunidade De conversar Pessoa bacana E tomara que você tenha Que brilhe o caminho Teu como jogador No esporte E leve sempre no nome De Votoporanga Obrigado Luciano Obrigado Pela honra De apresentar No programa De dois anos Parabéns Para vocês Muito bom trabalho E vamos crescer Sempre dando Maiores esforços Para o esporte Votoporanga Beleza E a gente fica por aqui Então volta Na segunda-feira Que vem Com um pouco mais De tudo Do esporte Votoporanguense Até lá